e aí eu terminei de ler Marcos e aí agora vou começar Lucas eu vou ler ele durante a semana inteira agora eu tenho terapia tudo oi e aí eu terminei a ligação com a minha psicóloga conversei rapidinho com o Matheus prendeu o cabelo porque porque não sabe eu tenho tricotilomania e eu fico puxando os fios do meu cabelo e aí eu preciso ficar com ele preso um tempinho para eu parar de passar muito quase uma hora da tarde não almocei ainda mas a minha pia tá entupida ontem eu tava lavando a louça e aí eu tive que parar no meio porque começou a vazar água e eu tive que mexer e tal só que o encanador já virou hoje à tarde então eu não vou ficar assudindo a louça vou fazer ovo mexido sei lá mais básico possível também não tô com muita fome não mas o dia que a gente tá afim de cozinhar e hoje com a situação da minha pia eu estou menos ainda a minha máquina também deu pau na verdade é um curto na tomada e é isso eu tenho que lavar roupa tem um bilhão de roupas para lavar mas é isso eu vou ensinar um ovo eu vou usar essa manteiga aqui essa quantidade tá boa eu vou fazer três ovos e coloca eles na frigideira e o fogo tá desligado tá você liga agora põe um fogo baixo e que mexendo eternamente ele meio que começou a dar uma grudadinha assim no fundo mas aí você não para de mexer pronto vou desligar é isso gente esse é o ovo cremoso eu mexi por uns cinco minutos e eu acho que o segredo é não mexer bem e não mudar a temperatura do fogo coloquei um pouco de pimenta do reino agora vou colocar um pouquinho de sal rosa um pedaço ainda de pão italiano eu vou colocar cinco minutos na air fryer só para dar uma tostadinha passei aqui homus humus a gente fala homus né que a gente fala homus esse vai ser o meu almoço de hoje eu gosto muito de comer esse pão com avocado também enfim às vezes eu incremento algumas coisas mas eu costumo comer de bronte aos domingos que não é nem café da manhã e nem almoço é tipo meio termo eu não queria sujar muita louça fazendo almoço por conta da minha pia e eu não consigo simplesmente viver se eu tiver louça na pia então hoje eu resolvi gravar vlog num dia atípico e é isso eu vou aguar a minha samambaia fui viajar então ela ficou um pouco sem água deu uma secada em algumas mas eu tô na fé de que ela vai recuperar da aguinha para ela hoje é um 2h40 o encanador não veio ainda então eu vou na academia tava varrendo a casa eu tenho mania de primeiro passo a vassoura e depois passa o aspirador em lugares que eu deixei o lixo da vassoura vou fazer um café agora essa cápsula é da copenhagen um café orgânico intenso deles se pretende é um pouco mais forte e essa minha máquina aqui que eu já postei uma vez uma foto no instagram muita gente perguntou da nespresso chama essenza mini eu ganhei de aniversário do meu pai e aí quando eu preciso tipo quero tomar um café rápido tô com pressa sei lá eu tomo da máquina ai não acredito a cápsula coisou ufa consegui água fica aqui atrás aí tem a opção de café curto ou café longo e show essa xícara da tramontina comprei no supermercado se não me engano foi no pão de açúcar que eu achei tava vendo umas coisas antigas e hoje faz três anos que o chester morreu eu lembrei primeiro da minha adolescência inteira né muito fã de linkin park e também lembro do dia exatamente que eu tava no meu quarto fazendo algumas coisas e aí meu namorado me ligou falando nossa você viu o que aconteceu o chester morreu e aí foi um choque eu lembro que eu tinha gravação no dia eu cancelei tudo eu fiquei um tempão baqueado assim bem mal que bizarro eu vou responder o editor do podcast o emerson querido demais que ele sempre dita me envia de novo para eu revisar mas eu nem revisei hoje porque muito suça eu gravei ontem então tá fresco ainda na minha cabeça são três e cinco eu tava no meu instagram tentando explicar meme eu tirei uma foto com ovo que o ovo tem sarda que nem eu e aí uma menina que também tem sarda tirou uma foto com uma banana cheia de sarda escreveu ai banana com sarna é as pessoas uuuuh sarda o que eu odeio porém tô com muita preguiça é usar cor de meia que apareça tipo diferente da calça nossa achei demais mas só vai tá eu na academia se deus quiser ninguém vai ver essa coisa horrorosa aquelas né um publi do nada gente olha só não é publi mas eu amo todos os hidratantes da deboa shop eu não consigo não usar hidratante no meu corpo muita gente pergunta também quais os cuidados que eu tenho com a minha tatuagem com as minhas tatuagens na verdade eu não tenho cuidado nenhum a única coisa que eu faço é hidratar meu corpo enfim né filmando eu passando hidratante corporal esse aqui tá no meu top 3 favoritos mas um dos melhores que a deboa shop já inventou foi o de banana mesmo estando em casa eu uso gosto de usar perfume primeiro que perfume estraga é muito triste quando isso acontece mas tem outros os meus favoritos mesmo eu tô guardando pra esperar usar na vida né tipo fora de casa eu gosto de ficar confortável eu não sou pessoa que fica de pijama o dia inteiro eu não gosto e tirar o pijama me dá uma sensação melhor assim às vezes quando eu quero ir na academia mas estou com um pouco de preguiça eu já acordo e me troco porque daí eu já fico lembrando né eu já tô com a roupa de treinar aí eu fico você precisa treinar você precisa treinar você já está trocada olha só que maravilha é só descer e ir é isso facilita pra mim oi seu carlos e a maju eu queria fazer uma pergunta como que faz para eu usar a lavanderia tá tá bom então obrigada tchau tchau saindo um cafezinho aqui ó burra 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 você é burra o encanador que ia vir aqui hoje não vai poder mais vir e eu deixei a louça que eu sujei aqui de canto eu vou lavar a louça no tanque e não mexer mais nela e a minha máquina eu tô descendo na lavanderia do prédio pra lavar a roupa aqui no prédio eu amo tanto os fins de tarde eu fico mal de ter que sair de casa enquanto tá batendo um sol lindo desse aqui e eu simplesmente não posso assistir eu preciso lavar roupas então vou descer vamos descer né vem comigo daqui meia hora eu vou medo eu vou voltar lá daqui meia hora e é isso pensando no que mais eu preciso fazer vou olhar minha lista eu vou gravar esse take pelo ipad porque eu queria mostrar algo legal na minha casa eu consigo controlar tudo pelo aplicativo do meu celular é conectado com wi-fi da minha casa então eu consigo abrir a porta com ele ligar a luz ligar o ar condicionado ligar todas as luzes de uma vez enfim é bem legal outra coisa que eu queria falar bastante gente pergunta já que eu tô de boa aqui esperando minha roupa lá embaixo eu fiquei bastante tempo trabalhando com a adidas só que quando a gente parou de trabalhar né que foi ano passado muita gente ficou depois e adidas e adidas eu entendo que rola essa associação mas foi isso a gente não tá trabalhando mais mas eu amo adidas que às vezes eu ainda apareço usando né algumas pessoas ficam ué mas não trabalha mais porque que tá usando porque eu simplesmente não vou botar fogo nas coisas da adidas eu amo as coisas da adidas tem muita coisa que eu tenho aqui ainda e vou continuar usando e é por isso que agora eu também uso nike também uso vans de vez em quando porque eu não tenho mais um contrato é isso só pra tirar dúvida aí da galera fica perguntando às vezes cadê adidas ou o que aconteceu não aconteceu nada demais gente trabalhos eles começam e eles terminam 6h15 vou descer lá de novo tô aqui esperando alguém vir buscar a roupa nessa secadora para eu poder por a minha eu não quero mexer na roupa dos outros né mas assim o meu porteiro falou para eu tirar as coisas nossa muito estranho mexendo nas coisas do outro calcinha agora eu só vou voltar na lavanderia daqui opa esqueci vou lavar a mão já volto e de mercado diabo verde que é só da calça fica pura eu jogar no meu ralo eu tinha aqui em casa e acabou e quando entope comida ele desentope entendeu despejar um litro que você acha que vou despejar um litro bagulho para desentupir um rarinho olha gente ontem eu fiquei uma hora porque começou a pingar tudo aqui embaixo até arrumar tudo tipo organizar as coisas pior que eu achei que tinha dado certo e aí a noite fui lavar a louça aconteceu a mesma coisa 11 da noite não façam isso em casa tô fazendo o que eu já fiz vou botando luva só para não espirrar em mim porque é muito perigoso então nossa velho tá grudado uma na outra vou prender o cabelo melhor pressionar e girar desentupir essa merda ô pai meu deus e meu pai vai na frente senhor agora vou esperar um tempo né saí do banho só espirrei um negocinho que eu tenho eu tô sentindo muito a minha pele repuxando porque tá seca eu vou passar esse da the body shop usei poucas vezes mas ele é ótimo eu tava no meu armário pegando um moletom e aí eu vi um moletom que eu fiz para minha coleção para o meu site na verdade no site online na verdade quando eu lancei algumas peças eu acho que foram 10 peças peças básicas foi super legal na época faz dois anos a gente não encontrou pessoas certas para fazer esse tipo de trabalho a gente acabou deixando isso mais de lado né porque para você ter uma marca mesmo ou você se dedica totalmente a ela e vive daquilo foi mais um teste mesmo conhecer meu público para conhecer o que rola o que não rola enfim aprendi bastante e se algum dia eu voltar a fazer vender roupa e tudo mais eu já pensei em coisas que eu não quero fazer e eu poderia criar de diferente enfim não sinto que é um momento para isso quem sabe daqui uns anos até esqueci de falar sobre isso com as pessoas tem gente que pergunta até hoje resolvi falar aqui no no vlog né porque a gente tem mais tempo para falar sobre 8 e 39 tirar a roupa lá do secador que já secou faz duas horas só que eu não queria descer duas vezes aí fiquei esperando a comida desceu de uma vez minha máscara pai tirar minha roupa e botar a roupa que eu tirei de algum vizinho de novo eu não gosto de comer nos potes de oi pendurei o celular na garrafa não gosto de comer nos potes do delivery eu sempre monto tipo a comida no prato tal e aí eu vou adicionar um pouco de gergelim se eu tenho oportunidade de pôr gergelim eu coloco e semente de geração também é muito bom para saúde tá então assim dá um google aí e aí compra e põe tudo mara ai fiquei com calor tô com saudade do meu namorado toda vez eu lembro dele quando eu vou comer porque a gente ora junto antes de comer só que geralmente quando ele tá comigo eu falo ora aí aí ele ora amém senhor obrigado por este alimento só que ele demora muito para orar e aí eu já sou mais prática eu falo amém senhor obrigado por este alimento abençoe quem fez abençoe quem não tem que nunca nos falte e aí só que ele já enrola um pouquinho mais eu tô com saudade dele esse restaurante é muito gostoso chama ios não sei se pronuncia ios ou ios deixa eu filmar o que eu tô comendo eu montei essa salada com macarrão integral berinjela também tem abacate brócolis e rúcula esse daqui é um suco detox amo tudo que é verde menos palmeiras sopa de mandioquinha eu coloquei um pouquinho de queijo ralado em cima pra mim sopa sempre foi janta gente o povo fica falando ai sopa não é janta claro que é janta não é almoço na minha opinião mas é janta eles são muito muito bons tem muita coisa saudável muita opção indico pra quem for de são paulo só dá uma olhada no site deles toda noite eu ligo o meu difusor antes de dormir e esse daqui é da young living eu comprei faz uns dois anos coloco um pouquinho de água até na marcação do vermelho aqui e pingo óleo essencial que eu quero ele é puro terapêutico na verdade eu preferi um outro acabou mas eu tô usando esse agora ele deixa um aroma gostoso e ao mesmo tempo ajuda você ficar relaxado e mais calmo e tem esse botão que deixa essa luz azul e dizem que ajuda a dormir mas na verdade eu só gosto de dormir com tudo escuro então eu aperto mais uma vez ai a luzinha apaga eu tô lendo esse livro do CS Lewis cartas de um diabo a seu aprendiz tô na página 90 é um livro assim surreal de bom agora eu vou ler e dormir tô cansada tô tentando me manter ocupada na quarentena são poucos os dias que eu consigo ficar realmente quieta sem fazer nada eu sou a pessoa que sempre tá arrumando coisa pra fazer ou eu vou limpar alguma coisa ou eu vou qualquer coisa eu invento pra não ficar parada foi isso gente passamos o dia juntos espero que vocês tenham gostado de mais um vlog sem muita novidade sem muitos acontecimentos emocionantes mas acredito que não sou só eu que tô sem acontecimentos emocionantes bons acontecimentos né porque acontecimentos emocionantes pessoais a gente tá tendo se você gostou deixa um like deixa uma sugestão do que você quer ver do que você gosta de ver que eu vejo se funciona sovaco coçando vamos falando até o próximo vídeo não esquece de dar uma olhada lá no Spotify se você nunca me ouviu nunca me deu uma chance lá eu falo de uns assuntos mais sérios umas coisas mais legais assim tá aqui na descrição beijo então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá